As vítimas de escalpelamento, que tem o couro cabeludo arrancado pelo eixo do motor de embarcações que transportam passageiros, vão receber apoio do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O acordo foi firmado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Social e a Defensoria Pública da União. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem mais informações. Ana, boa noite. Boa noite, Débora. Bom, cerca de 200 pessoas, a maioria mulheres e meninas que tiveram sequelas graves por causa desse tipo de acidente, vão ser beneficiadas por essas ações. Quem está ao meu lado é a Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Denise Colim, para nos dar mais informações. Boa noite, secretária. Bom, por que foi necessário um acordo como esse? Ainda é muito comum na região ribeirinha da Amazônia esse tipo de acidente? Infelizmente, é muito comum, especialmente nos estados do Pará e do Amapá. Então, a identificação pela Defensoria Pública da União da reincidência desses casos mobilizou o conjunto do governo federal, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Previdência, Fundacentro e, futuramente, Ministério da Saúde também, para a organização de um plano de trabalho, cuja primeira reunião já foi agendada para o dia 2 de dezembro, a fim de que a gente possa tanto abordar ações preventivas de atendimento e de acesso à renda, de acesso a serviços e de alteração deste tipo de acidente. Que tipo de ações, na prática, vão ser desenvolvidas? Tanto na parte de prevenção quanto atendimento? Vai ter atendimento médico, psicológico para essas vítimas de acidentes? Então, houve uma mobilização já muito grande, esses acidentes reduziram em cerca de 80%. Mas é preciso que se mude o tipo de embarcação, cobrindo o motor, orientando os barqueiros para também estacionar de uma forma diferenciada, aguardar que todas as pessoas possam entrar adequadamente. Então, esta divulgação, essa mobilização e conscienciização da população ribeirinha continuará sendo feita. A construção de um outro formato de embarcação e também com viabilidade de aquisição pelos barqueiros, a fim de que isso seja eliminado. O atendimento, tanto do acompanhamento a estas famílias que ficam muito traumatizadas, mas que precisam ser encaminhadas para outros serviços e outros setores, inclusive para o atendimento psicológico na saúde, elas precisam também de cirurgias plásticas, isso tudo está sendo encaminhado pela Defensoria junto ao Ministério da Saúde, também com o apoio do Congresso e de legislações que dêem essa garantia, e o acompanhamento sistemático destas famílias e destas comunidades pelas equipes da Política de Assistência Social. Muito obrigada pela participação ao vivo, secretária. Bom, e lembrando que também há possibilidade dessas vítimas receberem algum tipo de benefício previdenciário por conta do acidente.